É isso aí, é isso aí galera, sorteio do FIFA rolando agora pra todo mundo aí no canal, galera, se você quer ter a chance de ganhar esse EA Sports UFC 24 é só entrar no canal, ver o vídeo de sorteio, participar, seguir as regras, lembrando também que tem promoção desse jogo rolando na Reset Gamer agora e usando o cupom LOCK5 vocês vão ter mais 5% de desconto em qualquer compra da loja, então corra, participe do sorteio ou então aproveite o cupom de desconto pra pegar esse jogo na loja, beleza galera? E aí galera do canal... E aí galera do canal WSérie Games, loco aqui na voz pra vocês galera, dessa vez pra trazer mais um vídeo aí galera, com jogo grátis pra vocês no Playstation 4 e no Playstation 5, galera, é jogo grátis, é jogo bonito, é jogo bacana galera, é jogo completo pra vocês poderem pegar e jogar aí agora, então se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like, se inscrevam no canal e não estão inscritos, compartilhem esse vídeo com todos os amigos porque ele ajuda demais na divulgação, Então, muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal, galera, eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo, o canal cresce imensamente graças a cada um de vocês, um salve muito especial às novas clínicas que estão chegando, muito obrigado por se inscreverem no canal, por acreditarem no meu trabalho, ativem todos os seus sinos das notificações pra não perderem nada, então sem mais delongas cara, bora pro vídeo. É isso aí galera, é isso aí, jogo grátis pra todo mundo no Playstation 4 e no Playstation 5, galera, é jogo grátis, jogo bonito, é jogo bacana, é jogo completo galera, e dessa vez nós temos aí o Rainbow Six Siege, galera, o Rainbow Six Siege é aquele jogo de tiro tático em primeira pessoa da Ubisoft, naquele cenário competitivo, onde um time tem que defender uma base e o outro time tem que atacar, onde o trabalho de equipe é muito importante, galera, e esse jogo está grátis pra vocês poderem pegar e jogar agora no Playstation 4 e no Playstation 5 até o dia 21, galera, hoje é dia 18, então vocês tem aí alguns dias ainda pra poder pegar e jogar esse jogo, lembrando que pela notícia que eu li, você não precisa de Playstation Plus pra poder jogar online, então você vai poder pegar, jogar online com seus amigos, montar os squads, montar as partidas, jogar, curtir e se divertir, eu sei que é um jogo nichado, que não é um jogo que agrada a todo mundo, mas é naquela galera, qualquer jogo que você joga com seus amigos, fica muito mais divertido, então reúne o seu squad e dê agora mesmo uma chance pro Rainbow Six Siege. Então é isso aí galera, corram lá agora mesmo, peguem Rainbow Six Siege, tá grátis aí até dia 21 pra que vocês possam pegar e jogar e sem a necessidade de Playstation Plus pra que vocês possam jogar online com seus amigos, então é naquela, eu sei que é um jogo nichado, que não é um jogo pra todo mundo, mas é a sua chance de reunir o seu squad, curtir e se divertir, porque nós sabemos que qualquer jogo que você joga com seus amigos, fica muito mais divertido. Então é isso aí galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, muito obrigado pelo acesso, permaneção bem, lembrando aí galera que você é do tamanho do seu sonho, você é o único representante do seu sonho na Terra, então corra atrás do que você quer, lute, vença, conquiste. Eu sei que o caminho não vai ser fácil, mas se vocês derem uma chance, vocês vão vencer. E lembre-se sempre galera, que o seu futuro está sendo escrito hoje. Então é isso, um grande abraço a todos, beleza? Falou... Até! E aí